Mano, e o Matheus Azar? Por que eu podia? O que é isso? Beleza, gente! Uma bela tarde! Ele tava na manutenção de boira! Ok! Ah, pera lá, pera lá, eu tô morrendo de primeira todas as vezes! Tá certo, tá certo! A última foi ele que me matou de primeira! Só retribuindo! Não, não, não! Não, eu não fiz de propósito, mas eu falei bem assim, o primeiro que passar é porque eu não tinha passado por ninguém, eu falei, o primeiro que passar eu vou matar, ele passou, eu passei, passei a peixeira dele! Nesse momento os assassinos tão muito de cara, nossa! Nossa!